Os moradores aqui da rua Campo Grande, no bairro Planalto, no município de Rolim de Moura, parabenizam a prefeitura do município pelo trabalho que fizeram do cascalhamento aqui que na época das águas era quase intransitável aqui passar pela Campo Grande. Entretanto, estão cobrando alguns quebramolas, porque os motoristas estão abusando da velocidade e a poeira aqui na Avenida Campo Grande está realmente grande. Alguns motoristas passam aqui em alta velocidade, nós temos família de idade, aqui eu tenho minha mãe, ali tem uma outra. Tem uma moça aqui, tem as pessoas, tem a dona Antônia ali, que é uma senhora de idade. Então a gente peça ou o secretário que manda fazer um quebramola, ou ele por gentileza manda alguém de vez em quando molhar aqui para a gente, porque eles fizeram serviço bom, mas só que deixaram o trem de poeira. Mas o mais importante para nós aqui é que eles façam quebramola, geralmente tem criança passeando aqui, eles façam em alta velocidade. O negócio nosso é a poeira e os quebramolas para fazer, que nós pedimos o secretário para fazer, que nós pagamos tudo direitinho. Na época das águas é intransitável, quase não dá carro, mas na época da seca, quando joga terra ele já vem. E o pessoal aí aproveita que a estrada está boa, não tem concessão de passar devagar aqui com a gente. Então eu peço a vocês que olhem para o nosso bairro aqui, principalmente essa rua que ela dá acesso para outro bairro do fundo nosso aqui, que é o bairro Cidade Alto.